A minha olha guarda aí, né? Big size! Big size! Big size! Vou provar a música! Kebab e yakisoba Sim A minha olha guarda aí Muito legal! Hello everyone! You are welcome to my channel! Shokun Sufi I am going to talk about the video about the Nepalese Welcome to my channel in English I am going to talk about Japanese I am going to talk about Japanese But I am going to talk about the Nepalese And now I am going to talk about the English And now I am going to talk about the Nepalese I am going to talk about the Nepalese I am going to talk about the Nepalese So I am going to talk about the Nepalese And then I am going to talk about the Nepalese And now I am going to talk about the Nepalese So, like, share and subscribe Comment, comment, and take a look at the Nepalese And I am going to talk about the Nepalese And now I am going to talk about the Nepalese Last summer it is 7 days So let's go to Terribilism Park Let's go together I finally got a park It's on the way It's on the way It's on the way It's on the way to get to it It's on the way to get to it This park is on the entrance It's on the way There's food ball that has been It's on the way to get to it It's on the way to get to it Eu estou aqui para ver como é que eu gostei Aí eu estou aqui de um gato É uma liga, santa e vizal Para o nosso japonês Eu acho que eu gostei de meu gato Muito gato, muito gato Eu gostei de me gostei Eu gostei de me gostei Eu gostei de meu gato Eu estou aqui com muito gato por isso, temos 1.5 mil, menos esse é uma forma muito, mas você pode beber por isso, não me許 a pena aqui está aqui no turo, não há água Aqui vem a água e vem. É a sacura. Finalmente, a sacura. Aqui vem a água e oi ali. Eu também tenho que ver. Aqui é a sacura. 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 Um, está que eu vou não conseguir a sacura. Uma luz deve ter que apontar um pouco. Agora, aqui, oi? Tira um. Tira uma olvida que tem uma olvida boa assim. E aí Aqui está o que você achou? Você achou que você achou? Aqui está o que você achou? Eu achei que você achou que você achou Aqui está Muito bom para a gente Agora você achou que você achou vou prazer um eu vou prazer um 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 Cruz de Rambra olha aqui. Pincos de Rambra. Por favor, Sakura. Pinki Sakura. Tem a gente velha aqui, né? Pode passar por aqui. Há vinda mal. Me impedem lá, agora eu vou comer rambra para lá. Por favor, por favor. Aqui tem o Rambra. Estou Rambra, demonios três cazas. Estou aqui, todos nós ficamos com very goods. Estou aqui, vamos fazer muito bem. Aqui é o Rambra. eu vou pegar aqui então eu vou pegar o meu ramrof muito amor que é um lindo color soft pink eu vou pegar aqui aqui eu vou pegar aqui aqui eu vou pegar aqui aqui eu vou pegar aqui alguém é que você está fazendo e você está fazendo um bom que está ali olha o que você está fazendo olha muito olha o que você está fazendo a gente sabe que está fazendo que é isso eu estou meando Ah, muito legal. Ful é, eu não vou falar, não é, ful. Yellow and pink. Futebol, futebol, futebol. Futebol, futebol. Futebol, 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 futebol. Não, mas eu não. Mas, eu gostei do céu. Esquecii bonito. Quando o terug smashastei. Estou no vídeo? V должна ir lá mais uma coisa em cima. As né se eu estar noium muito fuma. The água também é m üzuma. É muito lindo É muito lindo É muito lindo É muito lindo É uma fila Eu acho que é um filho Eu acho muito lindo Muito lindo Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou com medo Eu estou brincando Eu estou com medo Aqui é a ferie! Aqui é a ferie! Olha, olha, olha! Aqui é a ferie! Aqui é a ferie! Aqui é a ferie! Muito bom! Acho que a gente tem mais queissen! Isso é horrível! O seio da canaça é pira! É o neparano, é pira! Pira! é pira! Isso é o suelo, né? Sim! O neparano, é pira! é um cabelo! Sim, é um cabelo! Eu disse que é pira, caramba, o pira! Nossa, minha voz né Osaka bem only No ego Osaka bem only Aba-chan, eu... Carreguei 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 O que eu vou fazer? Kebap Quebap Yaki soba Yaki soba Yaki soba Oishisoo Mei-san, oishisoo Ochi darakomaru Kebap Yaki soba Banana choco Kawaii né Ii né Dishquid Wow Dishquid Uisquid Jperson Jakan Chegum Tô Febap Seja Menem Tô 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 Menem Tô Tô Você vai me dar uma receita Hoje eu estou cansado, mas não estou a fazer Não estou a fazer Muito bom! Bíl! Fui! Big size! Big size! Big size! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!